Comprei uma máquina turbinada Comprei uma máquina turbinada Você só vê na vaquejada Comprei uma máquina turbinada Você só vê na vaquejada Não é álcool, nem gasolina Ele é movido, ofende proteína Não é álcool, nem gasolina Ele é movido, ofende proteína Ainda bem que eu encontrei um cavalo Que abre na hora que eu preciso Sai da pista, vê se lames Aplausos da plateia, arranca o meu sorriso E o vaqueiro quando ganha, aumenta a autoestima E vai pro caminhão comemora como as meninas O vaqueiro quando ganha, aumenta a autoestima E vai pro caminhão comemora como as meninas Rodando, rodando o copo com o vaqueiro A farra tá pesada, pagando o desmantelho Rodando, rodando o copo com o vaqueiro A farra tá pesada, no caminhão do vaqueiro Aô, que a máquina é turbinada E vaquejada é com a gente, papá Comprei uma máquina turbinada Você só vê na vaquejada Comprei uma máquina turbinada Você só vê na vaquejada Não é álcool, nem gasolina Ele é movido, ofende proteína Não é álcool, nem gasolina Ele é movido, ofende proteína Ainda bem que eu encontrei Um cavalo que abre na hora que eu preciso Sai da pista, desfilando os apelos